Olá, quantos de vocês aqui sabem, conhecem, entendem um pouco sobre o Bitcoin? Ah, tem um público bem educado sobre isso. E quantos de vocês acham que o Bitcoin é uma criptomoeda digital totalmente anônima, privada e que é usada por criminosos e não deixa rato no mundo? Ninguém sabe para quem foi enviado a criptomoeda quando a criptomoeda é feita. Algum de vocês acha isso ou não? Tá, então vocês estão certos. O Bitcoin não é muito privado. Eu vou falar aqui, basicamente, é um aspecto de como funciona uma transação do Bitcoin. Que é para vocês visualizarem um pouco melhor quais são os elementos que retiram a privacidade do Bitcoin. Aqui, na transação de Bitcoin, você sempre vai ter inputs e outputs. O input, você tem lá os seus inputs e eles entram na transação. Geralmente, quando você vai pagar, por exemplo, 0,2 Bitcoin para um comerciante, você, na verdade, vai gastar na sua transação o Bitcoin inteiro que você tem, no fundo que você tem um Bitcoin. E a transação vai gerar um output de 0,2 Bitcoins e um troco de 0,8 Bitcoins. Onde que isso é familiar para vocês? Bom, é a mesma coisa que a gente faz com o nosso dinheiro de papel. Eu acho que o dinheiro de papel, todo mundo aqui já usou e sabe como funciona. Quando você tem uma transação que você vai pagar o padeiro, se você quer pagar R$10,00, mas você tem uma nota de R$100,00 na sua carteira, você vai entregar o padeiro R$100,00 e ele vai te devolver R$90,00 e ficar com R$10,00. Mas o que diferencia esse mesmo funcionamento do dinheiro de papel em relação ao Bitcoin é que no Bitcoin há uma rastreadibilidade dessa transação. Por quê? Porque esse 1 Bitcoin que entrou como input nessa transação que pagou o padeiro agora, ele já foi output em algum momento. Alguém já pagou você e pagou esse 1 Bitcoin. E existem empresas que são chamadas de blockchain análises, que fazem blockchain análises, e elas conseguem rastrear. A partir de, justamente, olhando esses outputs, esses inputs, e toda a história das transações, elas conseguem ver de onde veio esse output. Esse output veio de um outro input, que veio de um outro output, que veio de outro input, até chegar numa transação com o Inbase, que seria a transação realmente que foi quando o Bitcoin foi minerado. E, no meio desse caminho, várias coisas podem acontecer e podem desanonimizar o seu funcionamento. Porque, quando você faz uma transferência, essa transferência é feita para um endereço. O endereço é, basicamente, um hash, é um grupo hash de uma chave que provém de uma chave privada, é gerada de uma chave privada. E, quando você usa esse endereço, se você, por exemplo, for utilizar o endereço mais de uma vez, e aí você recebe do fulano e do ciclano um Bitcoin de cada um, você consegue prever com bastante razoabilidade que aqueles dois Bitcoins que chegaram no endereço pertencem a uma mesma pessoa. Fora isso, podem acontecer várias outras coisas no meio do caminho. Por exemplo, se você utilizar uma wallet que não for um full node, ou seja, uma wallet que guarda todo o histórico, todo o livro registro do Bitcoin, vai acontecer que, se você estiver usando um light wallet, por exemplo, ela vai se comunicar com um servidor, que vai te dizer para a sua wallet mais leve, que não é full node, quantos Bitcoins você tem. Para isso, você vai entregar os seus endereços para esse servidor e lá vão ficar sabendo, vão rastreando de diversas maneiras. Da mesma forma também que vão existir vários endereços IPs que podem ser rastreados e várias formas, além da própria exchange que você vai utilizar eventualmente para liquidar esse Bitcoin e que você fez um KYC. Enfim, as empresas de blockchain online vão fazer diversas coisas para desanomizar esse Bitcoin. Mas, afinal, isso é bom, não é? Porque assim a gente impede lavadores de dinheiro, impede criminosos de todos os tipos de continuarem utilizando o Bitcoin para se fazer seus malfeitos. Quem precisa de privacidade, na verdade? Eu aqui estou tranquilo, eu não faço nada de errado, não tenho nada para esconder. Uma vez eu vi uma palestra do Edward Snowden e eu gostei muito de uma frase que ele usou que foi a seguinte. Privacidade não é sobre algo a esconder. Privacidade é sobre algo a proteger. Vocês, se eu perguntar para vocês, ah, quantos vocês ganham? Ah, nas últimas duas semanas, onde você gastou? Com quem você gastou? Acho que vocês não vão ficar tranquilos com essa pergunta. Mas, o Bitcoin, o bloco ainda, as respostas estão presentes. Se você fizer uma análise profundada, você encontra. E não só na plataforma do Bitcoin, mas, hoje em dia, as transações, mesmo no sistema fiduciário, transacional, estão cada vez mais digitais. E estão digitais de uma maneira que, o seu histórico de transações está sendo vigiado por diversas e diversas pessoas. E está sendo vigiado por diversas e diversas pessoas, mas, ao mesmo tempo, são poucas pessoas. São poucas pessoas com o poder de vigiar muitas pessoas. Até estava brincando. Outro dia, minha mãe veio falar para mim, ah, putz, eu estava perto de um colega que eu conversava há três anos, conversei com ele pessoalmente, sem nenhuma interação online, e, dali a pouco, ele estava com uma sugestão de amizade no Facebook. Isso é piada o tempo todo para todo mundo. E, é verdade, a gente, estando no Brasil, estando numa sociedade democrática, ao menos, mais ou menos democrática, no Ocidente, pode ser que a gente esteja realmente tranquilo em não ter tanta privacidade assim. Mas eu que garante que daqui dois, três anos, a gente não vai estar sob uma ditadura. E, quando a gente estiver sob uma ditadura, eventualmente, o que você pesquisou no Google vai poder ser usado contra você. e, da mesma forma que o histórico de transações que você realizou vai poder ser usado contra você. Tem até uma história recente agora dos protestos de Hong Kong e foi até engraçado. Eles usaram o histórico de transações dos cartões de crédito para perceber que quem foi, quem utilizou o metrô naqueles dias dos protestos e, assim, perseguir os protestantes. Porque eles sabiam que quem utilizou o metrô para determinado lugar, que era o lugar onde foram acontecer os protestos, eram pessoas que estavam, muito provavelmente, nesses protestos. Tem até um amigo que eu conheci uma vez que ele trabalha por uma wallet com privacidade, uma WhatsApp. E eu perguntei para ele, cara, você está o tempo todo trabalhando aí com com privacidade para fazer com que as transações do Bitcoin sejam mais privadas? Ele também trabalhava com outras coisas para comunicação privada? Você não fica se sentindo mal às vezes na hora de dormir? putz, talvez eu estou ajudando um cara que está lavando dinheiro de tráfico de drogas, de óbvios, ou sei lá o que. Você não se sente mal quando você está fazendo, melhorando a privacidade para essas pessoas? E aí ele falou o seguinte para mim, eu não estou melhorando a privacidade para essas pessoas, não. Eu estou trazendo privacidade, porque privacidade é um direito humano e privacidade que teria sido importante para os meus avós quando eles estavam na União Soviética e eles tinham das maneiras mais criativas possíveis, eles tinham que se livrar de diversas perseguições e perseguições desde financeiras até políticas e etc. Da mesma forma, eu trabalho em uma empresa chamada RIP, em que a gente tem alguns venezuelanos trabalhando com a gente. Até pouco tempo atrás eles trabalhavam da Venezuela. O pessoal que a gente pagava para eles já era quase que uma salvaguarda para eles lá na Venezuela. Eles eram quase RIPs. mas em algum momento ficou inviável para eles continuar por lá e aí a gente inclusive ajudou eles a sair de lá. E isso só foi possível graças a RIP Coins. Então assim, vigiar tudo pode ser que resolva crimes. A maior parte das vezes em que eu vi essa vigilância constante não só de transações financeiras mas de diversas transações eu vejo pegando gente pequena. porque na verdade gente rica realmente gente com poder sabe fazer as coisas de forma cada vez mais privada sabe fazer as coisas com muito cuidado e vão encontrar maneiras de fazer o que elas estão fazendo independente se a gente tem uma funcionalidade que dá mais privacidade ou não. Aqui eu vou dizer um pouco do que é possível fazer hoje no Bitcoin em relação à privacidade para que as suas ações fiquem mais privadas. porque quando você por exemplo reutiliza o interesse ou quando você transmite as suas transações de Bitcoin e não utiliza uma redditória por exemplo várias dessas coisas vão desanalizando as suas transações. E hoje existe por exemplo a Lightning Network que embora esteja ainda num processo muito experimental ainda engatinhando também permite um pouco mais de privacidade. a gente tem por exemplo CoinJoin várias diferentes formas de CoinJoin na verdade ficou errado aqui esse Zero Link era para estar aqui como opções de CoinJoin são alguns dos serviços de CoinJoin que existem. O que esse CoinJoin faz? Naquela transação que eu mostrei lá atrás o CoinJoin mistura diversos inputs de diversas pessoas diferentes que se juntaram num mercado mais ou menos descentralizado e combinar a gente vai fazer vários inputs aqui vários outputs diferentes e vamos misturar esses outputs que a gente tem aqui esses dois rexões que a gente tem então o cara que tinha dois bitcoins num único endereço outro cara tinha três bitcoins outro cara tinha quatro bitcoins eles mandaram tudo junto com a minha transação e retornou 0.3 0.3 0.3 0.3 enfim diversas diversas outputs diferentes daqueles que entraram de alguma forma que você não conseguisse reconhecer esse produto enfim e algumas dessas soluções de CoinJoin você pode utilizar em wallets como a Samurai ou a WhatsApp no caso para desktop e a Samurai para Android mas existem também algumas soluções e implementações de privacidade para o futuro algumas até para o futuro próximo algumas para o futuro certo não só nada de Bitcoin porque você poderia também falar de Cache você poderia falar de Monero de Green de BIM várias outras criptomoedas anônimas com suas diferentes funcionalidades inclusive Confidential Transactions e Bulletproof são inspiradas em coisas que foram feitas em Bitcoin mas Confidential Transactions e Bulletproof especificamente o que elas fariam naquele exemplo da transação que eu dei lá atrás ela apagaria tudo que é informação de quantidade de direção e etc o problema dessas soluções e se deve a isso o fato de isso estar uma discussão muito mais longa um debate muito mais afogado no Bitcoin porque o Bitcoin se vocês não sabem ele é conservador nas suas autorizações ele é conservador nas suas autorizações justamente porque porque ele se propõe ao menos por algumas algumas coisas no Bitcoin que não funcionam muito bem então você arriscar muito fazer muitas alterações que possam às vezes atrapalhar essas coisas que funcionam muito bem então por isso os conservadores da própria comunidade como toda é bastante conservador em modificações mas existem algumas alterações como assinaturas Chinor assinaturas Chinor são uma forma diferente de funcionar as transações em substituição às curvas elípticas utilizadas hoje elas são muito superiores não só para a privacidade mas também para a escritividade para a segurança enfim para diversas coisas ela inclusive ela não foi utilizada muito provavelmente não foi utilizada por Satoshi porque a patente acabou em 2008 foi quando Satoshi não acabou e criou o Bitcoin então por mais que a patente tivesse acabado naquele momento de duas demoras não ficou nem prestou atenção que a patente acabou ou o fato de que por mais que a patente tivesse acabado fundamentações daquelas de tipo assinatura em código não existiam em antigo suído bem que o código anual o que as suas assinaturas Chinor fazem elas vão diminuir a assinatura elas são assinaturas anuales e elas vão se possibilitar junto com o TAPRUD vão possibilitar que transações por exemplo fiquem distribuíveis em uma transação comum qualquer transação na verdade de assinatura de TAPLock transações que o contrato no Bitcoin são isso conforme as experiências de você transacionar no Bitcoin a forma comum de você transacionar no Bitcoin é transacionar aqui para o Ricardo direto pay to address pay to sign mas uma outra forma de eu transacionar com o Ricardo no Bitcoin é bom vou transacionar com o Ricardo da seguinte maneira daqui 3 meses eu deixo um script na minha transação dizendo daqui a 3 meses ele vai conseguir pegar esse Bitcoin se nesse meio termo eu não usar um outro código que passa para a verdade para o Thiago mas hoje quantas as transações mais complexas quantas as transações de CoinJoin e outros que fazem mais privacidade de CoinJoin elas ficam muito claramente fica muito claro que são elas entendeu que elas são daquele tipo de situação isso até é um problema do Zcash que é o fato de ser opcional a privacidade do Zcash faz com que poucas pessoas utilizem e acabem perseguindo as pessoas simplesmente por usar sendo que usar a privacidade não necessariamente significa que você é um criminoso você pode ser inclusive um whistleblower um ativista de direitos humanos numa ditadura que está tentando fazer uma denúncia com aquilo de alguma maneira então usar a privacidade por si só não deveria ser uma coisa que te coloca um pouco suspeito mas quando poucas pessoas estão fazendo alguma coisa aquela coisa fica suspeita a mesma coisa que eu vi essa que eu viesse aqui de colete e a prova de bala todo mundo é fome agora se todo mundo tivesse que ter de colete a prova de bala isso é comum isso é normal oi? é isso é a escola americana o graphroot também traz algumas melhorias ainda para o graphroot faz com que não só traz mais privacidade para esse tipo de transformação mas também diminui muito o espaço que eles ocupam no visual e o dandelion o que é? é aquele problema que eu tinha falado do IP e às vezes você por você na hora que você vai transmitir as transações você transmite para todo mundo que está perto de você então se uma empresa de blockchain análises estiver com nós muito bem distribuídos de uma maneira que eles consigam ficar escutando o que está acontecendo no blockchain eles ficam escutando da mesma forma que quando uma agência dos Estados Unidos consegue desanonimizar alguma coisa no Tor é da mesma maneira são nós posicionados bem estratégicos para que eles fiquem ouvindo putz está acontecendo uma transação ali você consegue reconhecer que veio daquele IP já é uma outra coisa que você está tirando privacidade daquela transação o que o dandelion faz? o dandelion no lugar de eu assinar uma transação e distribuir para todo mundo aqui que está perto eu vou distribuir para esse rapaz aqui que falou que falou americano aí ele vai distribuir para a MC aí o MC vai distribuir para o Thiago o Thiago vai distribuir para a menina que está do lado do Thiago até que não existe uma regra tipo a quinta vez ou a sexta vez uma vez aleatória a pessoa ali no meio vai distribuir para todo mundo e como nenhum desses que fazem para mim não sabia quem foi o primeiro porque quando eu mando para o rapaz que perguntou da escola americana comentou da escola americana quando eu mando para ele ele não sabe se aquela foi uma transação minha ou se foi alguma que eu recebi de alguém também então em algum momento alguém vai distribuir para todo mundo e ninguém sabe de onde veio a transação originalmente enfim são várias outras coisas que estão sendo discutidas o tempo todo e eu acho que inclusive em um evento com tanta gente técnica como esse eu até arrisquei demais falar sobre esse assunto porque daqui um ano se alguém se interessar por esse assunto alguém que não conhecia se interessar por esse assunto e for estudar volta ano que vem me ensinando tudo que eu não sei mas eu acho que são coisas interessantes para a gente levar em consideração e estudar eu acho que assim o Bitcoin é fascinante e ele tem diversas e diversas frentes diferentes que precisam ser estudadas tanto não só em computação como em economia em política em filosofia em tudo que é coisa em tudo que é lado em tudo que é disciplina não existe alguma coisa para estudar sobre o Bitcoin então é isso e aí Se inscreva no canal.